Olá, meu nome é Elayne Pasquim, eu sou nutricionista e sanitarista, integro a Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A rede foi criada em 2012 no âmbito do Conselho Nacional de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Nacional. A rede é coordenada pelo professor Dr. Renato Maluf, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, no início de 2020, diante da crise do coronavírus e associada à crise política, econômica, social e mesmo ecológica, a rede sente a necessidade de informações atualizadas em relação à insegurança alimentar no país. Então, cria no âmbito da rede o grupo de trabalho de monitoramento, coordenado pelas professoras Ana Maria Segal Correia e Rosana Salles Costa. Bom, com a parceria com o Instituto Vox Populi, Ibirapitanga, Oxfam Brasil, Action Aid e Fundação Frederic Ebert, foi possível realizar o Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no contexto da Covid-19 no Brasil. A amostra do inquérito foi de 2.180 domicílios nas cinco regiões do Brasil, tanto em área urbana quanto em área rural. Utilizamos a escala brasileira de insegurança alimentar, é BIA de 8 itens, que mede a percepção de segurança alimentar e níveis de insegurança alimentar nos domicílios nos últimos três meses. Bom, os principais achados mostram que houve um aumento alarmante da insegurança alimentar no Brasil, sendo que atualmente temos cerca de 116 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar, o que corresponde a mais de 50% da população brasileira, sendo que desses, 19 milhões estão em insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Esse valor corresponde a 9% da população brasileira. Isso significa que nós retomamos os valores similares a de 2004, um retrocesso bastante grande no país, sabendo que de 2004 a 2013 nós tivemos um avanço no combate à fome e reversão da situação de insegurança alimentar. Então, em 2013 nós chegamos a cerca de 4% apenas de insegurança alimentar grave. E após 2018 a gente percebe que a velocidade de aumento da insegurança alimentar, ela é exacerbada. O que os dados revelam também do estudo é que as regiões norte e nordeste são as que mais apresentam a insegurança alimentar, sendo que os lares chefiados por mulheres, lares chefiados por pessoas de cor preta ou parda, ou com baixa escolaridade, também apresentaram maiores índices de insegurança alimentar grave. Aqueles lares que relataram perda de emprego, desemprego, perda de renda, também apresentaram maior percentual de insegurança alimentar grave. Nos domicílios rurais, aqueles que relataram falta de água para produção de alimentos, falta de água para dessedentação de animais, perda na produção ou redução dos preços dos alimentos que produziam, também apresentaram aumento da insegurança alimentar grave. Um outro achado importante do estudo é que com o aumento da renda familiar mensal per capita, há redução da insegurança alimentar nos domicílios. E mais ainda, acima de um salário mínimo per capita, a insegurança alimentar grave, ela desaparece. Portanto, apesar de alarmantes os dados em relação à fome no país, nós temos expertise e experiência para reverter esse quadro. É importante retomar políticas sociais, políticas de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, incentivo à agricultura familiar, incentivo a políticas de geração de emprego e renda, reversão da emenda constitucional de teto de gastos e, mais do que isso, reverter o processo democrático e participativo na construção de políticas públicas, como acontecia na época do Conselho Nacional. Bom, eu convido a todos para acessar a pesquisa na íntegra no site www.oliparafome.com.br. Obrigada.